Senhores e senhoras, se você está em busca de preço baixo, é no vizinho do lado. Mas se você quer qualidade, competência e respeito com você, chama no WhatsApp. Toco Piano! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Quem criticou virou seguidor. Aceita concorrência. Tchau. 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 Em 2023 duvidaram, riram de nós. Depois criticaram. Na sequência copiaram. Fuiarão. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Fala comigo, bebê E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.